O toque de Angola A nariz da Alemanha que matou meu curião Eu jogo capoeira da Bahia Maceió A nariz da Alemanha que matou meu curião A nariz da Alemanha que matou meu curião A nariz da Alemanha que matou meu curião Na rosa da capoeira quero ver quem é melhor A nariz da Alemanha que matou meu curião 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 A nariz da Alemanha que matou meu curião